Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Instrução de Mercado ao Vivo, onde vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico regiões de alta lucratividade, um baixo risco e, claro, uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Mas antes, vamos dar uma olhadinha que nós temos ali para que a gente pode falar um pouquinho sobre o último pregão, né, pessoal? A gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu estou sem o point fix aqui para fazer os desenhos, mas dá para a gente entender. Nós tínhamos aqui essa linha de tendência que passava nessa situação aqui na sexta-feira, o mercado abriu bem próximo ali à região do fechamento, ele acabou formando aqui um topo mais alto, depois ele voltou e encostou ali na região da linha de tendência. Então você tem ali o primeiro trade quando o mercado supera o último topo nesse ponto, quando ele supera o último topo nesse quendo, ele está mostrando para a gente teoricamente continuidade do movimento anterior, que seria o movimento de alta, e quando ele toca na linha de tendência próxima a uma região de suporte, você tem ali, principalmente, o fundo importante que o mercado teria para reverter o movimento, você tem ali uma leitura de compra, certo? Você teria essa leitura de compra e você tem ali, inclusive, um padrão de quendo gatilho comprador nessa região. Isso aqui é muito importante para você determinar ali a continuidade do movimento, que depois o mercado se mostra que não tem mais força para continuar o movimento. Quando a gente tem aqui a presença dessa resistência, o mercado não consegue vencer esse ponto, formando um topo duplo. Aí que vem o início, no caso, de um novo movimento. Como eu opero só inícios de novos movimentos, que nem vocês observaram no trade que eu postei ali, foi esse trade aqui que eu fiz. Você tem o mercado rompendo a linha de tendência, a partir desses quendos aqui, rompendo a região de fundo, a partir desses quendos aqui também. Então, este movimento aqui é considerado onda 1. Como ele é considerado onda 1, eu considero o início de um novo movimento, eu considero a retração de Fibonacci nessa onda. Então, a gente começa a trabalhar ali buscando retração dentro dessa onda. E o mercado retrai, passa o 38, passa ali o 50, passa o 61 e depois que ele passa o 61, ele retorna para dentro do 61.8. E se você observar no gráfico de 1 minuto, você vai poder identificar ali facilmente o que o mercado faz ali, se você vir aqui no minuto e fazer a retração nesse ponto. Se você fizer a retração nesse ponto, deixa eu achar aqui onde que nós estamos. aqui. Você vai observar que o 61.8 está nessa linha aqui. Deixa eu pintar essa linha de outra cor para ficar mais ilustrativo. O 61.8 está aqui nesse rosa e o mercado forma aqui uma formação bem legal. Esse Profit é foda. Ele forma uma formação bem legal aqui. Você tem aqui um topo, um fundo, que eu considero o pavio desse martelo, um fundo. E aí depois ele retorna, forma um outro fundinho, faz uma falha de topo. Então, você tem um topo menor que o topo anterior e aqui um fundo maior que o fundo anterior. Ou seja, você tem um triângulo, certo? E a confirmação vem quando o mercado perde ali o triângulo e principalmente este fundinho aqui. A minha entrada está bem neste fundinho aqui e o mercado daqui, ele cai 548 pontos, mas eu desço com ele aqui até próximo desses dois dojes, que seria uma região bem importante para o mercado testar. Inclusive, seria o próximo, próxima região de Fibonacci ali. Então, foi esse o trade que está ilustrado para vocês aí no YouTube e também o trade que eu considerei o mais importante do dia. Para amanhã, nós temos aqui duas interpretações de movimento. A primeira delas é bem fácil, que é essa que está ilustrada aqui, essa retração dessa onda inteira onde eu estou assumindo este movimento todo como um movimento ali de onda 1. Por quê? Porque o mercado perdeu esta figura que nós temos aqui, dando início ao novo movimento que deu essa retração nessa compra. Depois, adotando essa 1 inteira aqui, você deve essa outra compra aqui. E agora eu estou adotando essa 1 inteira aqui, que pode dar alguma coisa nessa região. Mas também, uma movimentação que eu diria mais confiável, seria o mercado perder esse canal de alta, que canal de alta reverte para baixo. E, consequentemente, perder também esse fundo extremamente importante que tem essa linha, que é necessário para ele dar início à movimentação interior. Então, a gente pensa em uma movimentação aqui semelhante a perder o fundo, depois retrair, para depois buscar aí uma queda. E aí você, obviamente, vai fazer seu trade aqui no ponto 2, certo? Essa seria a movimentação mais tranquila, uma movimentação mais clara, mais objetiva. Agora, fazer ali uma leitura e interpretar tudo isso como um movimento de onda 1, também é possível, porque ele tem ali o rompimento dessa figurinha. Mas eu acho mais importante você considerar o movimento do mercado, perdendo ali a linha de tendência, que é muito mais fácil, tá? Se você observar aqui no gráfico de 15 minutos, você consegue ver mais claramente essa movimentação, tá? Bom, vamos falar de dólar agora. Bom, pessoal, aqui no dólar nós temos ali o mercado trabalhando. Depois dessa linha de tendência, nós temos o mercado iniciando um novo movimento, que ele deu ali a onda 1, certo? Você tem aqui o mercado perdendo esse fundo, que era o fundo importante para a gente poder trabalhar. E o mercado, ele não dá retração. Ele aborta esse movimento a partir desse fundo mais alto que ele faz, quando ele não perde a mínima, e ele ultrapassa até o 61.8 e não volta mais para trás. Quando ele faz isso, pessoal, a interpretação muda. Por que a interpretação muda? Porque o cenário muda, o mercado está rompendo uma nova figura. E qual seria essa nova figura? Seria essa linha de tendência que nós temos aqui, tá? Então o mercado rompeu a linha de tendência nova. Ele não deu segmento para a retração da venda, ele passou direto, e ali, fazendo isso, ele está iniciando um novo movimento, onde agora a gente passa a adotar este movimento como onda inicial. E você tem aqui as compras nas retrações de Fibonacci, aqui ilustrada para vocês facilmente. Depois ele rompe um novo movimento, e onde ele vai te dar ali também mais uma compra, nas retrações de Fibonacci. Então basicamente isso que fez ali a nossa movimentação no dólar. Então bem tranquilo, o mercado aborta o movimento de venda, passa a trabalhar novamente com o movimento de alta, ele volta a trabalhar com a alta. Aqui o dólar, você tem um canal de alta bem feito, bem ilustrado, mas seria num time frame maior. Agora, num time frame menor, a gente também tem um canal de alta, só que um pouco mais estreito, onde a gente tem principalmente essa marcação, certo? A gente tem essa marcação aqui, e a gente projeta essa paralela para cima. Você tem aí um canalzinho de alta, né? Eu vou deixar só a linha de tendência para ficar mais ilustrativo. E é importante a gente determinar esse ponto aqui, que esse é o ponto, esse é o fator determinante para o movimento de queda, para o movimento de reversão, para o movimento que a gente quer. A gente quer pegar uma onda 1, que rompe isso aqui, certo? Depois o mercado retornar para dar a nossa venda aqui para cima, tá? Basicamente é isso que nós temos para o pregão de amanhã. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. não deixem de comentar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal e também mandar para os seus amigos. Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma ótima semana, um ótimo pregão, fiquem com Deus e até a próxima.